Queridos, já volto com vocês porque chega a notícia urgente, Gabriela Coelho e Théo Cury conseguiram apurar como foi o depoimento do ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira. Ele foi chamado hoje, convocado, foi ao TSE para responder sobre as fake news lançadas publicamente por Bolsonaro, por meio da estrutura pública dentro da residência oficial com transmissão pela EBC. Há dezenas de embaixadores que foram convocados pela presidência da República para ouvir desinformação e falsidade, teoria da conspiração de YouTube na internet sobre as urnas eletrônicas. Bolsonaro prometeu provas, não apresentou nem sequer indícios com amparo na realidade, mas produziu o que queria, um movimento nas redes sociais e um rechaço profundo internacional à narrativa golpista. Inicialmente, era essa a pauta da convocação de Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil de Bolsonaro na época, depois que foi encontrada a minuta do golpe na casa de Anderson Torres. Obviamente, Ciro Nogueira foi perguntado sobre isso. E aí, tanto a Gabriela Coelho quanto o Théo Cury trazem a apuração para a gente sobre o que Ciro Nogueira disse. Théo, está subindo o sinal logo mais? Olha só, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-ministro e senador Ciro Nogueira disse que nunca teve conhecimento da minuta do golpe. Abro aspas, nunca teve conhecimento da minuta do golpe encontrada na casa do ministro Anderson Torres. E disse ainda que nunca foi consultado sobre os aspectos jurídicos que estavam ali norteados no decreto. Detalhe, a Casa Civil, ela é sim, inclusive é responsável pela emissão, está dentro do escopo do trabalho dela, ter um departamento só responsável pela edição de decretos legislativos ou de projetos de lei ou medidas provisórias. Ele está dizendo que nunca foi consultado a esse respeito. Segue a apuração da Gabriela Coelho e do Théo Cury. Ciro Nogueira disse que participou do encontro do então presidente Jair Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, admitiu que participou, mas alegou que esteve apenas como convidado. E falou que a repercussão dessa utilização do espaço público e da rede pública da EBC para a disseminação de desinformação, inclusive internacionalmente, era desproporcional e hiperdimensionada. Ele disse que não sabe por que a TV Brasil transmitiu o encontro e falou que não era atribuição da Casa Civil definir o que a emissora estatal cobriria ou não. Ele mencionou também uma reunião que a Dilma chamou em 2016, quando era presidente, com embaixadores para falar que estava sendo vítima de um golpe de Estado e que, o que na verdade era o impeachment. Ciro Nogueira fala, então, de novo nessa ação movida pelo PDT contra Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Théo, vem para cá, agora sim a gente já tem ele aqui, um dos braços dessa apuração, ao lado da Gabriela Coelho. Basicamente, Ciro Nogueira está dizendo, não sei do que se trata, nunca vi a minuta do golpe, estava lá no dia que o Bolsonaro espalhou fake news para embaixador como convidado e não sei por que a EBC estava transmitindo. Foi isso, né? Foi isso, em linhas gerais foi isso. Daniela, boa tarde para você, é uma ótima tarde para quem nos acompanha. Ciro Nogueira disse que era tão convidado quanto os demais embaixadores que foram convocados pelo presidente Jair Bolsonaro para participar daquela reunião em julho de 2021, no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, quando ele voltou naquele momento e vinha numa crescente naquela época a colocar em dúvida as urnas eletrônicas e o sistema de votação brasileiro, que vem funcionando da maneira que funciona hoje, desde 1996, naquelas eleições municipais. Pois bem, Bolsonaro então convocou, voltou a colocar em dúvida o processo eleitoral, proferiu mentiras com relação ao sistema de votação e acabou passando a ser investigado no Tribunal Superior Eleitoral por fazer uma propaganda irregular durante aquela véspera de início da campanha eleitoral. Também no meio disso, foi incluído nessa investigação, foi incluído aquele pedido da oposição, da então oposição, agora a situação, da minuta golpista que foi encontrada no armário de Anderson Torres. E aí, Ciro Nogueira, que prestou esse depoimento lá no Tribunal Superior Eleitoral, depoimento que durou entre 30 e 50 minutos no TSE, foi questionado não somente sobre a reunião com os embaixadores e o presidente Jair Bolsonaro, mas também sobre a existência daquela minuta golpista. Os principais pontos que eu e a Gabriela Coelho separamos conversando com pessoas próximas a Ciro Nogueira. Diz que não sabia, ele disse isso ao TSE, que não sabia da existência dessa minuta golpista, que foi encontrada no armário de Anderson Torres durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal. Há uma minuta que previa um estado de defesa no TSE com o objetivo de mudar o resultado da eleição vencida por Luiz Inácio Lula da Silva e diz também que nunca foi consultado sobre os aspectos jurídicos que embasaram esse documento, que era um rascunho ainda, que estava no armário de Anderson Torres. Também disse que foi, como eu disse, convidado para reunião com os embaixadores pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, imagina que o Itamaraty tenha feito essa articulação, já que envolviam os embaixadores. Disse que sabia da existência dessa reunião, mas não sabia o conteúdo que seria colocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, à época presidente da República. Também disse que não participou, como eu falei, da organização, que tinha conhecimento de que o presidente faria essa reunião, mas que ele foi apenas convidado, como os demais embaixadores, e achou, e esse é um ponto curioso, a repercussão desproporcional. Disse que é comum essa reunião de presidentes da República com embaixadores que representam outros países aqui no Brasil. Essa, obviamente, é a versão de Ciro Nogueira ao Tribunal Superior Eleitoral nesse depoimento que ele prestou mais cedo lá no TSE. Disse que foi desproporcional e mencionou, inclusive, um episódio específico, quando Dilma Rousseff, ainda presidente da República, em 2016, quando começava a enfrentar no Congresso Nacional um processo de impeachment movido contra ela, convidou para um evento aqui no Palácio do Planalto embaixadores e também juristas em defesa da democracia, acusando uma tentativa de golpe contra ela durante esse processo de impeachment. Ciro Nogueira mencionou a existência dessa reunião que foi convocada por Dilma Rousseff, um evento com a participação de juristas e também de embaixadores, e disse que naquela época não teve a repercussão que teve a de Jair Bolsonaro. Obviamente, são situações diferentes. Essa de Jair Bolsonaro houve, novamente, como vinha acontecendo, a gente acompanhou muito isso aqui naquela ocasião, ataques ao sistema eleitoral, ataques às urnas eletrônicas sem fundamentos, sem provas de que havia de fato fraude, como Jair Bolsonaro, na época presidente da República e candidato à reeleição, alegava frequentemente. Então, mas foi o que foi usado por Ciro Nogueira durante esse depoimento que ele prestou mais cedo ao TSE. Disse que foi convidado, que não tinha conhecimento da minuta golpista e que não foi consultado também para saber os aspectos jurídicos, lembrando que ele era ministro-chefe da Casa Civil, o órgão responsável na presidência da República, no governo federal, por analisar a legalidade, a constitucionalidade e os aspectos jurídicos, literalmente, dos projetos e dos decretos que são assinados e publicados por todo o governo, não somente pela presidência da República, disse que foi convidado, que não tinha conhecimento do que seria dito na reunião e que foi convidado juntamente com os embaixadores e também deu uma diminuída, deu uma minimizada no evento em si, lembrando um caso específico da ex-presidente Dilma Rousseff. Daniela, essa foi a apuração minha e da Gabriela Coelho com relação ao que foi esse depoimento prestado por Ciro Nogueira ao TSE. Lembrando que era uma investigação inicialmente para apurar o presidente Jair Bolsonaro ter convocado numa reunião no Palácio da Alvorada embaixadores para acusar uma suposta fraude e uma insegurança do processo de votação brasileiro, ele não alegou provas para isso, o Ministério Público Eleitoral, inclusive, pediu a abertura dessa investigação. O presidente Jair Bolsonaro, à época, presidente, chegou a ser multado em R$ 25 mil, condenado a pagar uma multa de R$ 25 mil e é no âmbito dessa investigação que Ciro Nogueira prestou depoimento e também acrescentado ao longo desse período aquela minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres. Tel, a gente tem então aí um verdadeiro nunca vi nem comi, só ouço falar a respeito da minuta do golpe dito pelo Ciro Nogueira, ele também disse que acha que foi um exagero a repercussão da convocação pela presidência da República de embaixadores para a disseminação de desinformação. Tem uma diferença entre o episódio narrado, eu vou pedir o seguinte, Tel, vou falar para você ficar aqui comigo na rodada de análise, junto com o Yuri Pitta, com Larissa Rodrigues e com o Leandro Rezende, a Larissa também chega com informação para a gente. O ministro, olha aí que time lindo, eu sou muito apaixonada, bem-vinda, Lari. Gente, o ministro, ex-ministro Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, presidente do PP, ele fala, olha, a Dilma também chamou embaixadores para falar que o que ela estava vivendo era um golpe de Estado. Existe uma diferença muito grande entre opinião, que ela pode ser horrorosa, ruim, péssima, desconectada da realidade e desinformação. O presidente Jair Bolsonaro, ele pode dizer, ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode dizer, eu não gosto do sistema eletrônico de votação. Isso é uma opinião dele. Ela pode ser boa ou ruim, se pode concordar ou discordar, mas eu não gosto é uma opinião. Insinuar que a Polícia Federal encontrou a invasão do sistema, não sei o quê, que está sob investigação, quando isso nunca existiu, é mentir, é desinformar. São questões diferentes. Dilma dizer, o processo que eu estou sendo alvo é, na verdade, um golpe? É uma opinião dela, porque a legalidade foi cumprida, o rito foi cumprido, tanto é opinião que ninguém aqui se refere, ou na imprensa profissional, se refere ao que aconteceu como golpe. Mas sim, porque é uma posição política, não tem nada a ver com a gente. Mas quando você espalha uma inverdade sobre o sistema, nós temos a obrigação de colocar os pingos nos isos. Então, se você pergunta, foi golpe? O rito legal foi seguido. Houve, inclusive, a presidência da última fase do impeachment por um ministro do Supremo Tribunal Federal, que pode ser acusado de tudo, menos de ser alguém que perseguiu o petismo, Ricardo Lewandowski. E a Dilma Rousseff não tinha apoio político para permanecer no cargo. Essa é a realidade dos fatos. A opinião é outra coisa. No caso de Bolsonaro, não tinha muito de opinião, tinha bastante de desinformação. Larissa, ainda assim, o ministro Ciro Nogueira, o ex-ministro Ciro Nogueira, estava assim, entendia que ele não deveria ter sido chamado para prestar essas explicações, né? Oi, Dani, boa tarde, chegando agora. Oi, Théo, que bom você aqui do meu ladinho, Yuri, Leandro, todos vocês, boa tarde. Conversando também com algumas pessoas ligadas a Ciro, junto com o Théo aqui tentando avançar nessa apuração, o que me disseram? Que Ciro falou rapidamente, durou mais ou menos uma hora todo o trâmite entre ele entrar, assinar a documentação, assinar o depoimento, mas que falar, falar, ele falou mais ou menos 30 minutos. E que teria ali tentado dizer que não sabe por que foi chamado, que não teria necessidade dele estar ali falando sobre esse assunto, prestando esse depoimento. E me disseram que na saída ainda saiu animado o ex-ministro, agora senador, voltou ao Senado, né? Ciro Nogueira. Que foi tranquilo o depoimento, que não foi nada demais. Mas eu queria destacar dois detalhes que a fonte me passou. Dani, disse que, ainda sobre o que o Théo trouxe da questão dele, até citar a Dilma Rousseff, mas que o tom de Ciro Nogueira, no sentido de que um chefe de Estado encontrar com representante de outros estados é algo normal. Foi uma reunião do presidente da República com embaixadores. Como se não tivesse tido nenhum tom ali de levantar dúvidas e investigações e problemas nas urnas eletrônicas, como a gente sabe, e acompanhou ao vivo, lembrando mais uma vez que foi essa conversa. Mas que o tom de Ciro Nogueira foi não. Foi só uma reunião normal, como tantas outras, que acontecem entre embaixadores e presidentes, como também já aconteceu o oposto entre embaixadores brasileiros com presidentes de outros países. E outro detalhe, me deram a palavra que Ciro teria tentado, vou abrir aspas, fugir do tema minuto a golpista. De que ele mesmo teria dito, ué, mas o meu depoimento não é sobre isso. Meu depoimento é sobre a reunião lá do Bolsonaro com os embaixadores. Não sei dessa minuta, nunca vi e não tenho que falar sobre esse assunto. Foi isso que me trouxeram. Mas que foi um depoimento rápido e que, na opinião de Ciro, ainda segundo interlocutores, desnecessário. Essa é a palavra que ele teria usado. Dani. Tel, qual que é a situação desse caso? Essa é uma das várias ações que estão dentro do TSE e que podem levar à condenação de Bolsonaro por abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido das estruturas de Estado em campanha política. O que dá para a gente esperar a partir de agora, já que já se ouviu a segunda, digamos assim, pessoa mais importante dentro do Palácio do Planalto, após o presidente, era, sim, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, de novo, ele tentou se dissociar da minuta do golpe, dizendo que nunca ouviu e que mais, que ele não foi consultado sobre o amparo jurídico ou não, não tem nenhum, para estabelecer o que estava dito ali na minuta que foi encontrada na casa do colega dele, Anderson Torres. Daniela, parece que é outra realidade, né? Eu estava voltando nas minhas anotações em setembro do ano passado para lembrar desse caso, porque faz muito tempo, a gente teve no meio disso tudo transição, enfim, outros processos. Mas a última movimentação havia sido essa condenação unânime do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro para que ele pagasse R$ 25 mil de multa por conta dessa reunião. E aí eu vou apelar aqui para as minhas notas. Foram R$ 25 mil essa condenação, de R$ 20 mil, perdão, essa condenação por propaganda antecipada irregular por causa daquela reunião com os embaixadores. Foi unânime. Todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram contra ele. Se, por um lado, quando procurei alguns interlocutores do Tribunal Superior Eleitoral também não lembravam direito em que pé que estava essa situação, o entorno de Ciro Nogueira critica, por outro lado, o fato de essa minuta golpista ter sido incluída no âmbito desse processo, que é o processo aberto em um primeiro momento para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro por propaganda antecipada irregular. Bolsonaro que foi condenado. Então, surgiu um fato novo no meio disso tudo. O PDT apresentou, anexou essa minuta golpista a esse processo, lembrando que, com o argumento de que o presidente Bolsonaro, à época, a presidente fazia um terreno, preparava um terreno para não aceitar o resultado das eleições. E aí veio a minuta golpista, o que justificaria a inclusão disso no processo. Então, esse depoimento de Ciro Nogueira no âmbito dessa investigação foi justamente por conta da minuta golpista e por ter participado como convidado daquela reunião em 18 de julho, se eu não me engano. Então, o presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar 20 mil reais, mas esse processo não chegou ao fim ainda. Leandro, eu quero te ouvir a respeito dessa comparação de reunião de embaixadores do Bolsonaro com a da Dilma. Bolsonaro exibiu um vídeo ali, repetiu suspeitas já desmentidas pelas autoridades na ocasião. Bolsonaro fez questão de dizer que um hacker conseguiu invadir os sistemas da justiça eleitoral, insinuando ali que a urna não era inviolável. Detalhe que ele misturou alhos com bugalhos, então misturou um fato, houve uma invasão ao sistema administrativo, ou seja, o cara foi lá, acessou quando, qual é a data de nascimento, o histórico dos ministros que já passaram. Nada foi roubado no que diz respeito a sistema de eleição. Mistura informações. Como a gente consegue entender, analisar essa tentativa do senador Ciro Nogueira de basicamente dizer o seguinte, olha, esse processo aqui, o que ele está tentando fazer é, olha, vocês estão agindo com rigor agora, sendo que lá atrás a Dilma também chamou embaixadores para falar uma inverdade, que o impeachment era golpe, foi isso que ele tentou dizer, e nada foi feito, nada aconteceu. O que a gente pode inferir dessa estratégia? É uma estratégia retórica e política, mas que para o efeito do âmbito que essa declaração foi prestada, não faz muito sentido, porque se está tratando de uma questão eleitoral. E o caso da Dilma, de chamar os embaixadores para falar que estava sendo vítima de um golpe, isso não me parece que tem a ver com as vésperas do sentido político faz sentido. O que eu quero dizer é isso. O sentido político, ele está dizendo o seguinte, olha, estão chamando embaixadores, para contar, para usar a estrutura do governo para falar coisas que lhe são importantes pessoalmente, e não necessariamente para o Estado brasileiro, isso não tem relevância a essas opiniões. Essa comparação é a parte que faz sentido para mim. O que não faz sentido é porque o Bolsonaro, às vésperas da eleição, eu até peguei a data aqui em que ele chamou essa reunião, foi em julho, às vésperas do começo do processo eleitoral, de fato, ele chama os embaixadores para prestar uma série de informações falsas sobre o nosso sistema eleitoral, para colocar a urna eletrônica em dúvida, e mais, para fazer uma manifestação que tão logo acabou, e a gente estava ao vivo aqui no 360 naquele dia, tão logo acabou aquela fala do Bolsonaro, o TSE disparou um comunicado desmentindo 20 das afirmações que o Bolsonaro fez, lembrando que o TSE já tinha desmentido tudo aquilo que o Bolsonaro falou aos embaixadores, e imediatamente depois do término dessa reunião, dessa transmissão, o TSE fez um compilado de todas as mentiras que foram contadas, e o porquê delas serem falsas. Então, de um ponto de vista retórico, você até tem alguma forma de fazer a comparação, mas o contexto me parece diferente. O Brasil estava às vésperas de uma eleição que já se sabia extremamente polarizada, nem gosto de usar essa palavra, mas, enfim, uma eleição que estava dividindo o país, era uma eleição tensa, todo mundo já sabia que ela era tensa, e o Bolsonaro usou mentiras que o próprio TSE já vinha fartamente desmentindo, o próprio Bolsonaro, desde 2019, desde que ele toma posse e começa a falar como presidente, desinformando sobre o sistema eleitoral brasileiro.